Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos abordar a criação do ensaiasso, o espaço que a gente criou na zona sul de São Paulo para grupos ensaiarem, grupos de rap, hip-hop e tal, poderem ensaiar lá, beleza? E o que aconteceu, mano, foi que em 2009 eu tive essa ideia, passando pela estrada M Boiminim, eu vi uma casa de aço, tá ligado? E tinha uma pintura bem grandona, escrito aço, e eu fiquei viajando, falei, aço, aço, isso ficou na minha cabeça, você sabe que quem escreve fica com resquícios de imagens, né, de outros lugares e tal, e eu fiquei com essa imagem do aço, bem grandão, e eu lembrei da Casa de Cultura, não sei porquê, Casa de Cultura de Santo Amaro, que tinha a questão do ensaio lá, que era para as bandas punks, as bandas de heavy metal, né, tinha um movimento bem fervoroso lá, e também tinha um espaço de cultura hip-hop dentro da Casa de Cultura de Santo Amaro, essa Casa de Cultura, ela ficou muito famosa por esses ensaios, por esses shows, na verdade, né, lá tinha os shows, se encontrava as crews para poder dançar, tinha o pessoal do grafite também que se encontrava lá, do picho, e era um lugar bem legal, mas deixou saudade, né, mano, porque parou de fazer, eu fui até no último evento, que foi um show punk, teve um show punk lá, e eu fui ver as bandas punk e tal, foi o último evento que teve. Entre cultura hip-hop, cultura punk, heavy metal, a Casa de Cultura de Santo Amaro abrigou muita gente legal, né, teve muito encontro de posses e tal, e aí, dentro disso, eu fiquei com essa lembrança, falei, pô, a gente podia ter um negócio lá, se ensaiar, se ensaiar junto, né, mano, fazer um coletivo de ensaio, porque a gente sabe que em todas as quebradas o pessoal se mata para comprar equipamento, né, mano, quem tem banda de heavy metal, banda de punk, grupo de rap, não interessa, qualquer modalidade que você criar, mano, um grupo de capoeira, você vai se matar para comprar equipamento, né, mano, e aí, dentro disso tudo, eu tive a ideia de chamar o Maurício DTS, que estava com um espaço bem legal, que é o estúdio, antes chamado Undaçu e depois chamado Maraca, né, e aí, eu chamei ele e falei, meu, e se a gente pusesse aqui um ensaio para todo mundo, você tem os equipamentos da hora, a gente trouxesse o pessoal para cantar junto, usar esse equipamento, ele é o cara que tem um pouco de ciúme dos equipamentos dele, é claro, porque o cara trampou muito para poder comprar e eu sei como é que é, tá ligado? Mas, ele falou, mano, da hora, acho uma puta ideia, mano, e a gente podia agitar a cena, eu falei, então vamos nessa, e aí, para completar o trio, eu chamei o pessoal do Negredo, né, mano, o Wilson, o Ale e o MC Tó, porque eu falei, mano, vocês juntos também, vocês ajudam a apresentar, ajudam a fazer o trampo, vocês conhecem várias bandas também, eu conheço umas, o Maurício e outras, vocês outras, e na época o Maurício estava com o Detentos do Rap e o Negredo estava com a formação clássica dos três, né, mano? E aí, eles desceram e a gente ficou de fazer toda sexta-feira, montamos as picape, colocamos lá, abrimos em cima do estúdio, né, isso em 2009, abrimos em cima do estúdio ali o espaço que era da Caixa d'Água e fizemos ali o primeiro ensaiarço. Foi bem legal, cada um de nós cantou uma música e depois nós ficamos falando sobre cultura de hip-hop e tal, e qual é a ideia principal do ensaiarço? É os grupos que ensaiarem lá, né, cada grupo de ensaiar duas, três, quatro músicas até, cada grupo que ensaiava lá, a gente depois não avaliava, mas dava uns toques, ó, mano, tá da hora, mas falta um back vocal, ó, tá da hora, mas o microfone, você não bota um microfone assim, entendeu? Você tem que deixar a cápsula de microfone em uma posição que ela capte a sua voz. Então, várias coisas de performance a gente corrigiu e trocou ideia e aprendeu também junto, postura de palco, às vezes o grupo chegava lá e era da hora, mas não tinha postura de palco, não ficava em linha, tá ligado? Os grupos tudo misturado, o cara ia pra frente o tempo todo, o outro ficava lá atrás, o DJ invisibilizado pelos caras, e aí a gente começou a chamar, eu comecei a chamar amigos meus, fotógrafos, amigos meus que faziam documentário, que faziam cinema, pra colar e também dar um feedback desse pros grupos, né, mano? Então começou a ser toda sexta-feira, o cara colava, nessa sexta-feira, ele dava uns, os grupos tocavam e depois um dava o toque pro outro, ó, corrige isso, corrige aquilo, né? Muitos grupos se formaram ali, então a gente tem muito orgulho até hoje, que muitos grupos, vendo o outro cantar, falam, mano, esse cara é bom, vou chamar esse cara pra fazer parte do meu time. E outra coisa também que aconteceu bem legal, rapaz, é que a gente começou a comprar umas frutas, deixar lá embaixo como se fosse um camarim, então os grupos chegavam, passavam por lá, tomavam café, comiam uma fruta, né? Aquela sensação gostosa do business, né, mano? De você tá num negócio e ver esperança, né, de cantar. Uma coisa que eu sempre fui contra foi de chamar grandes grupos pra fazer show, eu sempre fui contra, eu achava que o ensaiaço tinha que ser um espaço de livre ensaio e grupos grandes, maiores, menores, se quisesse, colava pra cantar duas também, como um ensaio. Mas os caras me falam, meu, é da hora ter show, porque o show vai animar os moleque e tal, e a gente sabe que o hip hop é muito carente de show. Então abrimos espaço pra show, e aí teve shows, assim, muito legais, mano. Teve o Lino Cris na picape, né, mano, tocando e apresentando os clássicos do hip hop, e também, principalmente, o que veio antes do hip hop, né, mano? O que veio antes, assim, do hip hop. Também tivemos o show do Dexter, show do Facção Central, cara, teve muita banda que passou por lá, que foi importante, o próprio Detentos do Rap, o próprio Negredo cantou bastante lá também, eu apresentei algumas músicas que eu fazia na época também lá, né, fiz lançamentos de livro, um ensaiaço, e juntava gente de todo lugar, mano, dá muita saudade, porque vinha gente de todos os lugares, gente do Valo Velho, gente do Ângela, gente, aí começou a vir gente de Santana do Parnaíba, sabe, de salto, aí a gente começou a assustar, falou, mano, virou um espaço de livre ensaio mesmo, você pode chegar, se inscrever, né, e ensaiar a sua música e depois assistir os outros. Claro, como todo movimento, tinha uns problemas, muito o cara queria cantar, não queria esperar o outro, aí a gente na lista colocava o cara por último, falava, então ele vai esperar, agora ele vai esperar todo mundo cantar, né, porque no outro ensaio o cara não foi humilde, cantou e foi embora. Muitos grupos ficavam lá fora, em vez de prestigiar os grupos lá dentro, e na hora de cantar, queria entrar lá e queria que tivesse público. Esses são os defeitos, rapa, não tem como esconder, tá ligado? Mas, no total, era muito positivo, mano. Muitos grupos também lançaram discos lá, tiveram suas gravações, porque aí o produtor encontrou com eles lá, apresentou o DJ, o cara que fazia o beat também, conheceu o grupo, falou, meu, vou fazer um beat pra você, né, então rolou muita coisa importante, assim. O que eu posso deixar de exemplo nessa criação desse projeto, que foi um sonho meu, de ver as pessoas ensaiando junto e compartilhando o que amam, é que você pode fazer isso dentro da sua quebrada. Se você tiver ali, de repente, tem uma caixa de som, o outro mano tem uma picape, o outro mano tem um microfone, junta, mano, vamos fazer um coletivo aqui, vamos ensaiar junto. Foi assim que surgiram grandes movimentos importantíssimos, né, mano? O Mangue Beat, o próprio Hip Hop, surgiu através das posses, do encontro das pessoas, né? Se você pegar o movimento, por exemplo, de Minas Gerais, o movimento Heavy Metal, que existiu, Trash Metal, Death Metal, em Minas Gerais, muitas bandas ensaiaram juntas também. Então, todo grande movimento artístico, musical, ele começou com pessoas se encontrando e trocando essas experiências. Foram nove anos de projeto, entre esses nove anos, como eu disse, muitas bandas famosas, muitas bandas que tinham muito potencial e que ainda tem, mas que infelizmente pelo cenário acabam desanimando, acabam fazendo poucos shows, poucos eventos. Nós percebemos na entrada desse evento, quando a gente começou a fazer o ensaiarço, quando a gente começou a ter contato com outras bandas e outros grupos e outros sonhos, nós percebemos o quanto falta de documentação, de preparo, de informação. E por isso que o ensaiarço era essa casa de dar, uma tentativa, né? De dar esse preparo. Ali tinha o Wilson sempre conversando, do Negredo, o MC Tó, o Alê sempre dando um toque, ó, qual orgulha que você usa, qual não. O próprio Maurício DTS, que é especializado em música, manja muito, muito, muito de música negra. Mas esse espaço durou nove anos, nós ficamos nove anos trabalhando nisso. E é claro, né? Depois eu fui montar um encontro da literatura marginal. Fui especificamente pra minha área, então saí dessa questão do hip-hop, né? E fui montar um encontro de teatro marginal, que era... Mais pra frente a gente faz um vídeo aqui, se vocês quiserem, põe aí nos comentários. Se vocês querem que a gente faça um vídeo sobre esses encontros que acabaram acontecendo na Fábrica de Cultura. Então a gente saiu ali do Estúdio Maraca, na Rua Grisson, a famosa Rua Grisson, que tem, né, fez mais de dez anos de quermesse ali, onde eu montava as lojas da Onda Sul também, na mesma Rua Grisson. Então nós ficamos nove anos com esse evento lá, um ensaiarço. Você que tá assistindo, passou por lá, já ouviu falar do projeto de ensaiarço? Gostou da ideia, quer replicar a ideia aí na sua quebrada? De repente se inspira a algum grupo que tá assistindo, a fazer algo pela comunidade, né? Algo por vocês também, porque quando você tem aí, como eu disse, esse ensaio coletivo, você acaba vendo várias coisas, né? E o projeto, ele se encerrou, mas antes a gente teve uma grande vitória. A gente foi fazer a virada cultural, né? Eu consegui ir lá na prefeitura, cadastrar a gente na virada cultural e conseguir onde vários grupos tiveram o seu primeiro cachê, tá ligado? Eu lembro muito bem que tinha muita gente emocionada. Então a gente contratou mais de 18 grupos do ensaiarço pra cantar no amanhã de domingo na virada cultural. Mas isso é outra história, né? Inclusive, tá ressaltado aqui que a questão da documentação, os grupos fazerem o seu registro no Instagram, fazerem as suas redes sociais funcionarem melhor, né? Porque muitos grupos também, quando veio essa nova onda de mídia digital, acabou não sabendo migrar pra essa mídia digital. Mas também fica o recado aqui, que tem muito grupo bombadão em mídia digital que não angaria pessoas nos shows, que não é de verdade, que não vende tanta camiseta, nem roupa, sabe? Que é mais ali um produto incentivado, beleza? Bom, como vocês sabem, eu mexo com bonés, né? Eu ia mostrar os bonés aqui, acabei pondo lá em cima, ó. E a gente faz bonés, camisetas, todos os artigos da Ondaçu. E o ensaiarço serviu também pra gente patrocinar alguns grupos na época, tá bom? Eu vou deixar o link da Ondaçu aqui embaixo, uma marca de periferia que eu também criei, só que foi em 1999. E se vocês gostaram da história, deixe seu comentário, seu like. A gente tem uma campanha no Apoia-se também, você pode apoiar lá as iniciativas que a gente faz. E a gente sempre tá inventando alguma coisa, tá bom? Diga aí se na sua região tem algum projeto parecido, se você já participou de algum encontro cultural, alguma posse, se você já fez parte de algum núcleo criativo desse, tá bom? E a gente vai se conversando. Achei na caminhada, é nóis. E aí E aí E aí E aí Agora quando nós inventamos um novo negócio de ensaiaço, que chama, tirar o chapéu, brincadeira, que chama sua letra é 10, nós vamos pegar aí uns mano que tá fazendo a letra nova, ele vai te bolar aqui, vai falar um trecho da letra e os outros mano vai votar sua letra é 10, se for 10 o mano vai ganhar uma caderneta exclusiva pra escrever as outras letras, certo? Mano é cheque mate, periferia invade, com que morde não mate, antes que seja tarde, rap é meu estandarte, são duas da madruga, eu acordado, pensando no futuro, lembrando do passado, mais um gole no café, várias folhas rasgadas, minha caneta risca, mas não escreve nada Deja um maluco passa correndo do meu lado, vários disparos, alguém no chão ensanguentado, 9M.M, 20M No alto do morro do capão, se encontra a vila fundão A gente consegue mudar o áudio, consegue arrumar tudo, menos a postura quando o cara rebola É foda